Minha vontade mesmo era arrancar o coração do peito e jogar fora. Para bem longe de mim, porque minha vida não é o filme de Raul Eude, e eu não sou um daqueles personagens idiotas que se dão mal por ter um coração bom. Eu já tentei várias vezes parar de ouvi-lo e ser racional nas minhas decisões, mas eu não consigo. Quando vejo ele já mudou todas as minhas escolhas, e eu estou novamente em uma daquelas cenas inacreditáveis onde só o protagonista não vê que vai se dar mal. Eu vou fazer uma revolução no meu coração, uma mudança radical dentro dele, e vou jogar fora todas as aprendizagens tristes que ele já me fez passar, todas as ideias ingênuas que ele me fez acreditar. Eu preciso dessa transformação profunda para poder equilibrar cabeça e coração, e dessa vez ter tempo para racionalizar, analisar e repensar. O imediatismo já não cabe em mim, e agora nenhuma decisão será tomada rapidamente, sem pensar. E vou fazer uma revolução no meu coração, porque ele é bom demais e as pessoas só querem maltratar, apunhalar. Mas essa rebelião não é para o mal a ninguém, é para me curar, transformar. A gente vai fazer uma revolução no meu coração, porque ele é bom demais e as pessoas só querem fazer uma revolução no meu coração. Mas esse é bom demais, mas isso é bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto